A Polícia Federal de Jales deflagrou hoje a Operação Nereu, que investiga fraudes em licitações junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Dois servidores do Departamento de Águas e Energia Elétrica de Jales e também de Rio Preto foram presos. A movimentação foi intensa na sede da Polícia Federal de Jales, no Noroeste Paulista, durante todo o dia. Cem policiais participaram da operação. As investigações começaram em 2017, quando a PF já monitorava um servidor do Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado de São Paulo de Jales após ele ser flagrado com uma arma de fogo dentro de casa durante a Operação Repartição, que prendeu o ex-prefeito de Urânia, Francisco Ayrton Saracusa. No celular do servidor do DAE, que foi apreendido na época, os policiais encontraram diversas informações a respeito das fraudes. De acordo com as investigações, quatro servidores do DAE, em conjunto com empresas de engenharia ambiental e consultoria, fraudavam as licitações para obter verbas junto ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos. No período de investigação, 7 milhões de reais foram aplicados em 16 prefeituras da região e de Minas Gerais. Eles fazem a análise e a aprovação, então por isso aí facilita bastante. Então nós temos os recursos do FEIDRO dividido em diversos comitês, estamos limitados a princípio a investigação a esse comitê de que ele faz parte, mas com base na documentação que vamos analisar e que foi apreendida hoje, não é possível descartar, inclusive, que essa fraude aconteça em outros locais também. Dos quatro homens investigados, os dois foram presos hoje. O servidor do DAE de São José do Rio Preto e secretário-executivo do Comitê da Bacia Hidrográfica São José dos Dourados, Eli Carvalho Rosa é um deles. Outro funcionário público do departamento também foi detido em Urânia. A prisão vale por 30 dias. Eu já fiz o interrogatório de um dos funcionários, que trabalha em Gales, apesar de mentir bastante, ele admitiu que em uma situação a empresa venceu a licitação, mas repassou para ele praticamente a execução da obra, contratação de maquinários, equipamentos e os próprios funcionários da obra e o acompanhamento. Ou seja, praticamente houve uma terceirização sem nenhum tipo de documento. A empresa simplesmente recebia esses valores e repassava para o funcionário do DAE. A Polícia Federal também cumpriu outros 18 mandados de busca e apreensão em sete cidades da região noroeste de São Paulo, alguns em empresas de engenharia ambiental e na casa de empresários. A PF não descarta a possibilidade da participação de servidores públicos das prefeituras. Diversos empresários já foram intimados para comparecer amanhã, serão interrogados a respeito dos fatos, a cessão desses dados para o funcionário da E e com relação aos funcionários da prefeitura. Existe no mínimo esse indício gravíssimo de que era feito o pagamento para um indivíduo que nem mesmo estava relacionado com as empresas. Os presos vão responder por fraude à licitação, associação criminosa, corrupção ativa e estelionato, que já estão nas cadeias da região.